Tá acontecendo algo muito diferente, muito novo aqui na Hashtag Casa da Erika E hoje eu vim mostrar pra vocês o porquê que o EkaTube, o nosso canal queridinho tem que partir pra coisas novas chegarem, não só aqui na Hashtag Casa da Erika como também na minha vida Eu sempre trabalhei com design de interiores, fiz consultoria, fiz projetos, gerenciamento de obras Vocês conhecem a parte estética, funcional, as ideias, né? Mas tem uma parte do meu trabalho que eu nunca falei sempre foi um assunto velado comigo e Deus que é a minha intenção quando eu entro na casa de alguém pra curar eu sempre fui com essa intenção estética que eu sabia o porquê que a pessoa tava me chamando, né? pra fazer o meu trabalho, o meu trabalho acadêmico e eu sabia que eu tinha uma missão então eu sempre fui com o coração aberto com energia já preparada pra atender uma demanda, né? uma demanda de cura, de ajuda naquele espaço que não era só a cura do ambiente, né? porque consequentemente a cura do ambiente ela cura a alma ela cura a pessoa as pessoas que moram ali também e aí de um tempo pra cá neste movimento todo da minha vida de desconstrução e de redirecionamento de trabalho eu definitivamente tive uma iluminação de que eu tinha que trabalhar a cura de uma forma mais aberta, né? e trazer as pessoas até mim com essa intenção, né? não era só a minha intenção mais de curar e sim as pessoas precisariam saber que eu trabalho com isso pra elas buscarem ajuda também e aí, nesses processos de meditação e de iluminação veio algo muito especial pra mim que era receber as pessoas aqui na minha casa na hashtag Casa da Erika até que surgiu o lugar é uma iluminação ele não vem simplesmente da uma intenção de simplesmente ganhar dinheiro de fazer propaganda enfim existe uma intenção muito mais emocional e espiritual do que material aí a palavra Gar é uma palavra em sânscrito que significa lar casa e o Gar aqui na casa da Erika ele é um workshop voltado à cura da alma através da reconexão com o solar receber as pessoas aqui nessa casa que foi construída em tão pouco tempo mas com tanto amor hoje essa casa ela é a minha cura, né? eu vim pra cá quando eu tava num momento muito sensível da minha vida e hoje eu sei que eu sou muito mais forte e muito mais feliz e eu sei que essa casa todo o processo de execução de criação de cuidado de mão na massa do que foi feito aqui fez realmente a cura da minha alma não que eu esteja totalmente curada acho que ninguém tá mas o processo foi muito importante né? e é isso que eu quero passar pra quem chega aqui o Gara ele vai acontecer aqui na Hashtag Casa da Erika mensalmente inicialmente, né? e eu queria mostrar um pouquinho pra vocês já que a gente tá finalizando o canal a gente continua com os conteúdos aqui vocês já sabem mas os novos conteúdos as coisas novas que estão acontecendo na minha vida aqui na Hashtag Casa da Erika a gente vai mostrar lá no Instagram no Facebook e no site também o Gara ele vai trabalhar com os sentidos a casa da Erika ela é sensorial a gente trouxe dois complementos aí de amor pra gente se alimentar que foi a Panela Alternativa que é um restaurante vegano que inclusive a chefe maravilhosa Larissa e o Felipe vieram fazer aqui especialmente pra gente e também a gente teve a participação da Ateliê Baunilha que trouxe o amor adocicado aqui pra gente a experiência foi incrível foi gratificante poder enxergar a vivência da minha amiga durante a vida inteira mas viver o que ela faz de uma forma tão criativa tão sustentável com tanto amor que eu acho que é o que teve mais aqui hoje conhecer alguém pela internet e ficar acompanhando dá uma sensação que você já é amiga dela e aí vivenciar esse momento aqui pertinho foi maravilhoso então só agradecer obrigada foi maravilhoso eu nunca imaginava estar aqui e vivenciar esse dia junto com você e pra mim foi uma experiência única eu vou guardar esse dia pro resto da minha vida obrigada por essa oportunidade de além de você ter conhecido as pessoas maravilhosas que passaram o dia aqui comigo é um experiencialismo surreal de como as mulheres quando se juntam trocam experiências e trocam energia e esse agrupamento traz um poder tão grande só que depois na hora que realmente nós vamos fazer a vivência do desconstruindo a perfeição e construindo o seu próprio a sua própria forma de fazer as coisas você é única ali você tá sozinha então você você sente o empoderamento e você sente que você tem o poder de fazer aquilo que você se propõe a fazer então de uma forma ou de outra eu acho que essa experiência do GAR te ensina a ver a vida por um novo ângulo é isso e eu aconselho que todo mundo venha vivenciar essa experiência pra se inscrever pros próximos tem que entrar lá no meu site o ericacarpuk.com lá tem uma página sobre o GAR o workshop na hashtag casa da Erika e lá você é direcionado pra lojinha uma troca de gratidão e eu tenho certeza que quem quiser vir será muito bem-vindo né e realmente é um momento muito especial porque eu vou poder abraçar pessoalmente de verdade abraçar acertar quem chegar aqui na minha casa espero vocês se tiverem qualquer dúvida entre lá no site mandem mensagem pra gente e obrigada namastê e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.